Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Se uma pessoa sabe, mas não age de acordo com o que sabe, não sabe perfeitamente. A dificuldade para se seguir o caminho do Zen é que ele não é uma trilha de tempo e, portanto, não é um caminho, no sentido da palavra comum. Em consequência, os nossos hábitos, perdão, em consequência, os nossos habituais truques e artifícios com que damos um jeito se tornam inúteis. O conhecimento formado pelo conhecido e, portanto, pelo passado, não nos pode auxiliar. Só se consegue o entendimento. Mas a dificuldade é que mesmo ao se alcançar o entendimento completo, ele tem valor apenas transitório. E assim que o ego se afirma de novo, o processo de total entendimento tem de ser outra vez experimentado para libertar o momento. E nesse processo, a memória não pode ajudar, mas efetivamente apenas nos atrapalhar. Ao ser esmagado repetidamente dessa maneira, o ego entenderá a sua própria inutilidade e irrealidade fundamental tão completamente, nos níveis consciente e subconsciente, que espontaneamente ocorrerá uma transformação. Esta não constitui a destruição ou a repressão do ego, mas a sua transcendência. Um despertar para a sua verdadeira identidade e, por conseguinte, a liberdade em relação às suas exigências e acumulações. Só então será possível viver todos os momentos e se libertar da servidão do tempo. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Segue o convite para se inscrever no canal, segue aí o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau! Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!